Agora, Camila Rodrigues aqui ao vivo no Balanço Geral, a Camila está acompanhando uma investigação sobre o golpe da carta contemplada, ou seja, é um tipo de golpe também que nós já estamos mostrando há muitos anos, eu me lembro de pelo menos os 10 anos que eu faço a reportagem sobre esse tipo de crime aqui no jornalismo da Record Goiás. Continua agindo essa galera, Camila, boa tarde. Pois é, o Loares é atingindo principalmente pessoas em vulnerabilidade social que passam a vida inteira juntando dinheiro para ter a casa própria e acabam caindo nesse golpe. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Em abril deste ano, nós fizemos uma reportagem com duas vítimas dessa associação criminosa que foi presa em Cuiabá, no Mato Grosso e também em Santa Catarina. Loares, a gente mostrou a história, o drama desse casal que foi ludibriado por essa associação criminosa. Eles repassaram 30 mil reais acreditando que haviam sido contemplados num consórcio de 250 mil. Quem vai explicar para a gente direitinho como é que essa quadrilha agia, como é que essa associação agia, é a delegada Débora Mello que está à frente dessas investigações. Muito obrigada pela participação daqui, da senhora. A gente fez a reportagem, mas vocês já estavam investigando essa situação, as vítimas já estavam procurando vocês, né? Boa tarde. Sim, exatamente. Boa tarde. Desde o ano passado, a Delegacia do Consumidor tem se empenhado no combate a esses golpes do falso consórcio, da carta contemplada ou do golpe da casa própria. Vários nomes para a mesma situação, que é qual? Pessoas anunciam em redes sociais, no Marketplace, do Facebook, por exemplo, que vai facilitar para você conseguir a sua casa própria. O consumidor vai até o local, geralmente uma sala comercial num bairro bem luxuoso, como foi o caso, um bairro nobre. E lá as pessoas são induzidas a assinar um contrato de consórcio, sem saber quais são as regras para aquele contrato de consórcio, porque até a título de conhecimento para quem está assistindo aqui o jornal, o consórcio funciona da seguinte forma, você tem que esperar ser sorteado ou você tem que dar um lance em um valor X e esse lance tem que ser contemplado, ou seja, contrato de consórcio não é rápido. Não adianta você fechar contrato de consórcio achando que vai receber carta contemplada no valor do imóvel que você quer em uma semana, duas semanas. Não existe. Então, se alguém oferecer para você um consórcio dizendo que vai sair rápido, desconfie porque pode ser golpe. E nós já tínhamos essa investigação em relação a essa associação criminosa. Depois da reportagem, outras vítimas compareceram e também os autores saíram do estado de Goiás, mas passamos aí algumas semanas em diligências e localizamos eles em Balneário Camboriú, Santa Catarina e em Cuiabá, Mato Grosso. Vale dizer também que as prisões saíram porque nós identificamos que esse grupo já praticava esse tipo de golpe do falso consórcio pelo menos desde o ano de 2019. Ou seja, nessa investigação nós temos até o momento cerca de 10 vítimas, mas acreditamos que há um número muito maior de vítimas. Então, se você foi até essa sala comercial no setor oeste em Goiânia, se você contratou alguma coisa da empresa Larconex ou de outras pessoas porque eles usavam vários CNPJs, trocavam CNPJs, procure a Delegacia do Consumidor, traga toda a sua documentação, nós vamos registrar a ocorrência, pegar o seu depoimento e fazer os procedimentos cabíveis para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Qual o prejuízo de cada vítima assim, mais ou menos? O que nós vimos é que cada vítima perdeu entre 15 e 20 mil reais e é um valor que ela juntou a vida toda porque são diaristas, cozinheiros, eletricistas, são pessoas trabalhadoras mesmo, pessoas humildes, que têm o sonho da casa própria, que têm boa fé. Então, muitas vezes se dirigem até aquela sala comercial em que está todo mundo com terno e gravata, acreditam que está ali dando um passo para concretizar o seu sonho e assinam a documentação sem entender o que está assinando. Acreditam na fala do vendedor. Então, é muito importante isso. Saiba, contrato de consórcio não é rápido. Se alguém oferecer para você fechar um consórcio e receber o dinheiro em uma semana ou duas, desconfie que é golpe. O que vai acontecer agora com essas três pessoas presas? Nos próximos dias elas serão ouvidas. Continuaremos em diligências ainda para analisar o material que foi apreendido. Ouviremos também outros envolvidos, gerentes, funcionários, outras pessoas que participam desse contexto, porque os que foram presos são os donos das empresas, mas existem vários subordinados a eles que também colaboram para que as pessoas sejam iludidas e tenham esse prejuízo patrimonial. Delegada, a Polícia Civil está divulgando a foto desses três envolvidos, né? Acredita-se que haja mais vítimas? Sim, nesse caso nós autorizamos divulgação do nome e da imagem dos presos e das empresas, porque acreditamos que é do interesse público que você, caso tenha passado pelas mãos dessas pessoas ou por essas empresas, procure a Polícia Civil para registrar sua ocorrência e assim fortalecer a nossa investigação para que elas sejam devidamente punidas. Delegada, uma dica para quem está acompanhando a gente, está entrando nesse processo, como desconfiar? Como saber que aquilo ali se trata de um golpe? Basicamente isso, se a pessoa falar em consórcio, se o documento tiver escrito consórcio, mas o vendedor falar para você que logo vai sair a carta contemplada, que é em poucos dias, que é em poucas semanas, não acredite. Porque se você assinou um papel que diz consórcio, saiba que aquilo ali pode até acontecer, pode até ser do dinheiro cair na sua conta, mas não vai ser em uma semana, não vai ser em duas semanas. Essa é a principal questão desse golpe. Agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações, Oloares. Camila, só uma dúvida. Ela lembra o nome dessas pessoas aí que foram presas? A gente está mostrando as imagens aqui. O Oloares está pedindo para a senhora falar o nome dessas pessoas envolvidas. Ayla, Eloísa e Lucas. O nome completo eu não vou saber, mas a empresa é a Larconex. Eles têm alguma relação entre si, são parentes? De acordo com as investigações, desde 2019, os três já operavam por diversos CNPJs lá no Mato Grosso, saíram do Mato Grosso, vieram para Goiás e continuaram operando juntos. A gente ainda vai identificar possíveis relações entre eles no decorrer das investigações. Muito obrigada, delegada. Oloares, eu peguei aqui o nome completo deles. Eloísa da Silva Secom, Ayla Tamires Soares Cruz e Lucas Gabriel Uliã. Não é isso, não é, delegada? Eles utilizavam a empresa Larconex, representações financeiras, além de outros CNPJs também. Então, repetindo para você aí de casa, que foi até a sala comercial aqui em Goiânia, no setor oeste também, fechou algum tipo de contrato, Eloísa da Silva, Ayla Tamires, Lucas Gabriel, utilizavam o nome da empresa Larconex. Oloares. Pois é, essa Secom aí, ela apareceu, pelo menos duas reportagens que eu fiz aqui, inclusive de um escritório que funcionava ali na 136, num prédio luxuoso e também ali no edifício do comércio, na Avenida Anhanguera. Então, agora que eu estou vendo aqui, são pessoas que eu já mostrei, ou seja, várias empresas, eles utilizavam, inclusive tem uma empresa chamada RCN, Consórcio Nacional, Eloísa Secom aí, várias outras empresas que a gente já tinha mostrado também aqui que eles utilizavam para enganar as pessoas. Então, você que foi vítima, procura a Delegacia do Consumidor, tem várias empresas, várias empresas em que ela aparecia. Inclusive, eles fecharam uma empresa em Cuiabá, deram golpe em várias outras regiões do Brasil. Eu mostrei numa reportagem há pouco tempo aqui no Balanço Geral também. Obrigado, viu, Camila? Obrigado pela informação. Ou seja, são as mesmas pessoas, vão mudando de empresa, mudando de negócio. Se você buscar lá no canal do YouTube da Record Goiás, você vai ver várias reportagens que eu mostrei, inclusive, foto dessa Eloísa, dessa Secom aí. Então, vamos lá.